Na cidade de Capelinha, militares do Corpo de Bombeiros resgataram uma cobra e devolveram o bicho para o habitat natural. O detalhe é o seguinte, o local encontrado pelo animal como forma de abrigo não surpreende os moradores daquela região. Lá vem ele aí. Fantone Peço. É, Fantone. É, Nicolmécio, não tem jeito. Nicolmécio, você imagina o susto do morador, que ele é cuidadoso, ele quando faz igual você, né, quando vai sair de casa, lá no bairro Nossa Senhora, aparecida em Capelinha, ele faz a verificação do veículo e quando ele foi fazer essa verificação do veículo para sair de casa, água no radiador, o óleo e também a água do limpador de para-brisa, ele olhou assim, mas peraí. Entre o farol e o motor tinha alguma coisa diferente. E quando ele foi observar o que era uma serpente, Nicolmécio, em verdade, uma jiboia. E aí ele fez a coisa certa. Ele acionou o Corpo de Bombeiros de Capelinha, que agora está sob nova direção, agora é o Tenente Mourão, saiu o Tenente Hugo, mas as apreensões de cobras continuam, de serpentes. E aí, quando os militares chegaram, fizeram a avaliação da situação e utilizando os equipamentos e as técnicas específicas para esse tipo de situação, conseguiram capturar a jiboia de um metro e meio, Nicolmécio. Um metro e meio de jiboia. Então, o animal, um animal de um porte considerável, ele foi capturado com a devida técnica, avaliado as condições físicas dele, e por estar em bom estado de saúde, essa jiboia foi levada para o seu habitat e não oferece mais risco. Nicolmécio, essa situação é muito típica, porque os animais saem da floresta, saem do seu habitat e vêm para o perímetro urbano. Quem conhece bem o Capelinha sabe que é uma região de vegetação, eucalipteos e uma vegetação muito exuberante. Então, às vezes, acontece a migração de alguns animais, como no caso das jiboias, a gente tem sempre falado aqui, já acharam jiboia dentro de casa, em escavação para a rede de saneamento básico, e agora no motor do carro. Aliás, a jiboia gosta sempre, esses animais gostam sempre de se esconder nos veículos, porque é quentinho, confortável, eles ficam ali no ambiente, o motorista chega, deixa o carro, e aí depois, quando volta, está lá a jiboia. Então, esse animal foi capturado e solto, a equipe agora, sob o comando do Tenente Mourão, conseguiu fazer essa devolução desse animal, e o que se pede no comércio é que as pessoas não tentem capturar esses animais. Por quê? Apesar de não ser peçonhenta, ou seja, não ser uma cobra venenosa, mas a jiboia, ela tem uma mordida que pode, a pressão, e aí ela se enrola também na pessoa, e causa aquela compressão, então é perigoso, é melhor deixar para que o especialista, o militar do corpo de bombeiros, vá lá, faça a captura do animal, não mate o animal, porque você provoca desequilíbrio no meio ambiente, então o melhor foi fazer como esse motorista. Maricomé, você já imaginou chegar na garagem do seu, na garagem da sua casa, e achar uma jiboia de um metro e meio, lá dentro do motor? Não. Não imaginei, e tem raiva de quem imagina, inclusive. É, não imaginei, e tem raiva de quem imagina. Tem nada de... Ô, Fator, sua imagem estava coberta, me conta de novo aí, como é que a jiboia enrola na pessoa? Faz o gesto aí de novo. Ó, não, a jiboia, ela, além de ter a mordida, ela ainda enrola na pessoa, causa compressão. Isso, entendi. É porque a imagem estava coberta, o pessoal de casa não tinha visto essa cena maravilhosa que você fez aí. Enrola, impressionante. Fantônio, com essa jiboia aí, volta o Fantônio, está falando lá, com essa jiboia aí, isso é o quê? É uma oitava, nona ou décima peçonhenta que você traz aqui na tela aqui. Já deu umas dez aí, não deu não? Já, já deu. Agora, você já se imaginou tomando uma compressão de jiboia, sendo exprimido por um jiboia, Nicolás Médio? Sai fora. Eu sou um ser humano, rapaz, eu recebo abraço de ser humano, você é doido, é? Sai lá pra lá, Fantônio, sem evitar o que que você se manda. Como é que é o nome do tenente que assumiu lá? O Júnior falou aqui o nome aqui? Trocaram o comando, mas continuam. Tenente Mourão, trocaram o comando, mas continuam mandando esse negócio. Ô, tenente, muito obrigado, viu, por sua informação, foi devolvido ao habitat natural e vamos pra frente. Obrigado, Fantônio. Isso, Fantônio.